No vídeo de hoje eu vou ter que cumprir algumas missões e uma delas é alimentar esse bebê com esse leite melequento aqui. Não, gente, não é um leite líquido, é meio gelatinoso. Será que eu consegui? Agora eu vou ter que pôr um hambúrguer, é? Vamos ver se ele come. Ai, gente, é muito melequento. Melequento não, não é melequento, é sei lá, é gosmento, sei lá, gelatinoso, estranho. Mal dá pra pegar as coisas. Completei o nível, o level. Agora, isso aqui é o quê? É uma garça? É aqueles negócios que fica pegando peixe no mar, né? Pessoal, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e deixe muitos likes. Isso é muito importante pro canal. Ai, meu Deus. E se vocês tiverem sugestões de jogos, deixe aqui nos comentários pra eu tá gravando. Ai, meu Deus, conseguiu? Conseguiu? Ah, por enquanto tá fácil, né? Agora é o doguinho que eu vou ter que alimentar. Eita, voa todos os ossos. Ô, doguinho, fica com essa linguinha quieto. Ah, gente, olha, tá bem fácil por enquanto. Ó, nível completo. Isso aqui é água, né? Vou ter que colocar pelo nariz dele? Ai, que agonia. Gente, não tá afogando ele, não. Pelo nariz. Ai, meu Deus do céu. Ai, que agonia. Ah, não. Pela boca também vai. Só que não encheu. Encheu, encheu. Nível completo. Agora eu vou ter que dar um macarrãozinho. Isso aqui é o quê? Ah, não. Isso aqui é a tampa. Eita, olha, dá pra dar a tampa pra ele também. Meu Deus do céu. Ah, tá parecendo um macarrão instantâneo. Nossa, saiu pela garganta dele. Isso é peixe. Tá mais peixe, né? O pessoal aqui gosta de peixe. Ah, tá bem fácil por enquanto. Opa. Só porque eu falei que tava fácil. Eita, mesa. Ah, minha mesa caiu, gente. Que... Nossa, que tá tudo torto aqui. É tudo, sei lá, meio estranho. Agora é um cachorro quente, né? Eu acho que eu vou ter que colocar um molho aqui. Um molho de mostarda. Eu não gosto de mostarda, não. Quem é que gosta de mostarda? Qual é o molho preferido de vocês? Eu não tenho molho preferido, não. Eu gosto de todos os molhos. Menos mostarda. Eu completei. Level. Ah, não. Que que é isso aqui? É o que eu tô pensando. Gente, que nojo. É um cocô. Ai, meu Deus. Eu tenho que tirar. Tá, calma aí. Foi? Ai, gente. É nojento isso aqui. Além de eu tirar, que eu vou ter que colocar no vaso. Pra, tipo, dar uma descarga. Não sai. Ai, meu Deus. Tá saindo. Ah, não, gente. É nojento. Fala sério se não é nojento. Não, isso aqui não parece cocô. Parece outra coisa. Meu Deus do céu. Não tá indo. Entupi o vaso. Eu entupi o vaso. Gente, que isso? Calma aí que... Calma aí que... Com calma, paciência. Eu acho que eu consigo. Vamos ver. Consegui. Boa! Agora eu vou ter que dar pimenta pra ele, né? Só que pelo nariz, gente. Como assim que eu vou ter que dar pimenta pelo nariz? Porque o único buraquinho que tá aberto aqui é o nariz. A boca tá fechada. Ó, a boca tá fechada com barba. Foi! Nossa, galera. Foi pela boca. Então tá. Será que dá pra pôr pelo nariz também? Vamos ver. Deixa eu pegar pela pontinha aqui. Calma aí. Vem, pimenta. Ai, gente. Parece que é fácil, mas não é não. É meio coisado. Olha só. Calma aí. Foi pelo nariz também! Será que eu vou ter que colocar todas? Eu acho que sim. Tá? Vem aqui, pimenta. E mais... Falta só mais uma. Pronto. Agora um ovo. Eu vou ter que fritar esse ovo, será? Vamos ver se eu quebrar, se ele frita. Será que dá pra quebrar? Ah, não dá não. Deixa eu tacar ele aqui na frigideira. Quebrei! Nossa! Dá pra quebrar! Tipo, frito. Vai assim mesmo. Não tá muito frito, não. Tá meio que gosmento. Parecendo aquele leite, né? Do bebezinho na primeira fase. Não vai. Emperrou. O ovo emperrou. Não solta. Não solta do fogão. Eu vou tentar dar a gema pra ele. Vamos ver se vai valer só a gema. Deixa eu ver. Valeu! Foi só a gema. Agora um pirulito. Ah, eu não vou precisar dar o pirulito pra ela. Vou ter que passar na língua dela e o pirulito já acabou. Nossa, que rápido que foi! Aquele lá foi bem rápido, né gente? Nossa, passa de fase tão rápido assim. Eu mal terminei de falar de uma fase e já tem outra. Um peixão comendo um peixinho. Esse aqui entrou sozinho. Foi. Nossa, nem terminei direito. Esse aqui é um rato. Não parece um coelho, pessoal? Parece um coelho. Aqui comeu o queijinho. Um lobo mau. A vovó tá dentro do estômago do lobo mau. Vamos tentar tirar. Agora não é pra colocar nada. É pra tirar. Sai, vovó. A vovó é meio... Ó, o jeito que é. A vovó é que estranha. Agora um coelhinho. Esse é um coelhinho, não é um rato. O rato parecia um coelho, na verdade. Esse coelho aqui tá bem estranho. Tá parecendo um coelho de planta. Sabe quando poda a planta em formato de animal? Então, esse coelho tá bem nesse estilo. Vai, cenoura! Gente, não é ruim. Esticar não vai direito. Completei. Agora é batata. Vamos lá, então. Dar batata pra ele. Ele quer comer batata. Ah, a goela dele tá atrapalhando. Foi. Ah, só uma batata? Ele já se satisfaz? Ah, pronto. Agora é um sapinho. Vamos, sapinho. Vou te dar uma mosquinha. Calma, sapinho, que eu tô te dando a mosquinha. Banana. Será que tem que descascar essa banana? Vamos ver. Se dá pra descascar. Não tô conseguindo, não. Acho que não dá, não. Eita, dá sim. Ai, meu Deus. Ai, que estranho. Gente, não. Me fala se isso aqui não é nojento. Olha isso aqui. Eu não comeria essa banana de jeito nenhum. Mas não comeria mesmo. Vamos lá. Ela quer, né? Sai, casca. Ai, sai daqui, casca. Tá me atrapalhando. Eu tenho que dar pela pontinha. Porque se eu pegar pelo meio, ela vai engasgar. Foi. O passarinho quer uma minhoquinha. Um lagarto. Calma aí, lagartinha. Vem aqui na boca do passarinho. Ah, meu Deus. Não vai. Calma. Ai, gente. É muito estranho isso aqui, ó. Se pegar pelo meio, não vai. Tem que ser pela pontinha. Se não... Ah, entala. Calma aí. Deixa eu voltar. Agora eu pego pela... Não. Eu não quero pegar pelo meio. Eu quero pegar pela pontinha. Vou pegar pela bundinha. Aqui. Gente, é muito difícil. Será que vai agora? Foi. Boa. Level completo. Vou ter que dar maçã pro quadro. Tá. Então, vamos lá. Dar maçã pro quadro, né? Ah, é aquele quadro da Mona Lisa. Olha só. Ela comeu a maçã. Isso aqui é o quê, gente? É uma poção? Tem que dar uma poção pra ele? Ai, meu Deus. Eu acho que é, né? Então tá. Vamos lá, então. Essa poção acho que vai ser difícil. Ai, meu Deus. Não foi, não. Até que foi fácil. Vai, entra. Ah, agora eu vou ter que dar muitos doces pra ela. Meu Deus. Ó a diabetes, hein? Pelo amor de Deus. Cuidado. Muito doce assim, de uma vez, faz mal. Pessoal, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é muito divertido. É gostoso. Fora os anúncios, né, gente? Porque os anúncios que atrapalham, né? Mas foi muito gostoso jogar. Não esqueça de deixar muitos likes e se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos pra não perder nenhum vídeo. E deixa aqui sugestões de jogos pra mim. E se vocês jogaram esse jogo, deixa aqui nos comentários se vocês conseguiram, se achou fácil ou se achou difícil, entra cupcake. Ah, eu tô achando mais ou menos. Até que algumas são bem fáceis e algumas bem difíceis. Esse cupcake, por exemplo, não quer entrar. Então foi isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vai. Vai, cupcake. Entra. Vai. Eu não desisto. Não vou desistir. Cupcake. Entra, cupcake. Ah, meu Deus do céu. Tá muito difícil. Vai, vai. Entra. Entra. Consegui. Nossa, finalmente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.